Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez, família, estamos aí, pô, já tá um mistério, né galera? Pô, cadê o Astrinha? Cadê o Astra? O Astra sumiu. É, galera, calma, calma, a gente tá com novos planos aí pro canal, estamos com novos projetos. O Astrinha ainda tá comigo, porém, estou, talvez, mexendo alguns doces pra ele, fazendo algumas coisas pra ele, né, que vai ser revelado em breve. E assim, galera, eu vim aqui pra dar uma notícia muito boa, né, uma notícia que eu adoro dar pra vocês, uma notícia que, pô, pra mim é muito prazeroso, é muito legal, né, e vocês sabem que a gente mexe, sempre vira e mexe tá trocando de carro, sempre vira e mexe tá com um carro novo, né, e vocês sabem que, por enquanto, a gente tem a estradinha aqui, né, galera? Deixa eu até tirar o zoom da câmera aqui pra vocês verem. Essa estradinha 2021 Freedom, né, ela tá à venda, tá, galera? É uma estradinha 2021 1.3 Firefly, né, tá com 59 mil e uns quebrado de KM, né, tá bem novinha ainda, e a gente tá com ela pra vender, né, galera? Essa caminheta é pra vender, quem quiser, está disponível ainda nessa caminhonetinha aqui e a gente vai estar disponibilizando, na verdade, já ela pra venda, né, galera? A caminhonete já está à venda. É branca, não tem sinistro, não tem leilão, nunca foi batida, nem nada disso. A caminhonetinha é bem nova. É zero, galera, zero. A gente tá gravando alguns vídeos com ela já faz algum tempo, né, a galera tá perguntando, pô, agora é só estrada no canal, só estrada. Por quê, galera? Porque é um carro com KM baixo, então eu tava aproveitando gravar conteúdos com ela, gravar tudo que desse pra gravar com ela, né, e eu fiz bastante conteúdo com ela e vou continuar fazendo até vendê-la, né, não sei quanto que vai vender, se vai vender até o final do ano, se vai vender em janeiro, não sei, não sei. Hoje essa caminheta, o preço dela tá anunciado por R$ 83,900, a FIP é isso aí, mais ou menos, só que ela tem o opcional da multimídia aí, né, a multimídiazinha que não vem em todas, tá, galera? Não vem em todas as estradas. E é isso aí. Galera, e hoje a gente tá aqui pra dar mais uma ótima notícia pra vocês, né, que a gente, pô, a gente tava negociando mais dois carros, né, eu tava negociando dois carros, um é uma reliquinha e outro é um carro aí que eu vou usar pra criar conteúdo pra vocês aqui no YouTube, vou ficar um tempo com o carro, vou ver se eu viajo no final do ano com o carro, né, peguei pra eu usar mesmo, pelo menos durante aí um período, tá, galera? Pelo menos agora o período de final de ano pra poder viajar, ter um carro, né, revisadinho, tudo em dia pra poder viajar, né, vou fazer algumas algumas manutenções que tem que ser feita no carro, já passou da hora de fazer, não é que já passou da hora, galera, são manutenções preventivas e eu vou fazer pra vocês, né, eu peguei esse carro por um preço X, justamente já pra poder fazer essas manutenções, cuidar do carro, né, revisar o carro inteiro, inteiro, então a gente vai pegar, resumindo, galera, resumindo tudo, eu comprei um carro novo, galera, é, eu comprei um carro novo pro canal, comprei um carro novo pra eu usar, vou ficar um tempo com o carro, vou ficar usando um pouco, né, vou deixar anunciado? Acho que sim, galera, talvez eu deixe ele anunciado também, já pra ver como é que vai beliscar, como é que vai se comportar aí, mas vou deixar o carro anunciado e vou ver como tá o mercado desse carro. Galera, é um carro, eu vou dar cinco dicas pra vocês do carro, que eu adoro dar as dicas, adoro vocês tentando adivinhar os carros aí, acho muito legal essa brincadeira, né, então eu vou dar cinco dicas pra vocês. A primeira de todas é um carro que é o meu sonho, eu já falei várias e várias vezes que era meu sonho ter esse carro, que eu queria muito ter o carro, né, eu já tava atrás do carro há um bom tempo, né, e agora um amigo meu que era dono desse carro disponibilizou ele pra vender, né, e eu acabei fechando negócio com ele, tá, galera? Acabei fechando negócio no carro com o meu amigo. Então, assim, é um carro que eu conheço, né, tem algumas manutenções pra serem feitas, ele falou, ó, Luciano, o carro é assim, assim, assado, tem que fazer isso e aquilo pro carro ficar 100%. Porém, é um carro muito bom, galera, nunca foi batido, nunca passou por leilão, né, então é difícil, galera, é difícil encontrar esses carros hoje em dia, né, que nunca deu uma porrada forte, né, retoquinho, galera, retoque tem, tá, retoque às vezes de uma encostadinha, raladinha na parede, uma pedrada, alguma coisa, sempre tem retoque, até porque é um carro já com, ó, a primeira dica então pra vocês, né, foi, aqui é um carro que eu queria muito, eu queria muito esse carro há muitos e muitos anos, já que, pô, eu venho tentando, olhando pra comprar esses carros e é difícil achar um bom, né, venho olhando muito, de verdade mesmo, né, e agora eu consegui comprar esse do amigo meu. Então, a primeira dica é um carro que eu quero muito, né, queria muito. A segunda dica, galera, é um carro já com mais de 10 anos de uso, né, o carro tem mais de 10 anos de uso, né, o carro fez 11 anos de uso esse ano, né, olha, falando o ano do carro, galera, aí fica fácil, é só vocês calcular aí que vocês vão sacar, mas o carro tem mais de 10 anos de uso, né, então é um carro que requer um cuidado especial, manutenções em dia, né, manutenções rigorosas com coisas boas, né, é um carro meio chatinho pra peça paralela, galera, garela, ô meu Deus, rolou a língua, galera, não dá pra, não dá pra ficar colocando peça paralela nele, tem que ser tudo original, então já tô fazendo os orçamentos de tudo original pro carro, óleo da melhor qualidade, né, tudo top pro carro continuar sendo um bom carro, tá, galera, eu vou cuidar do carro o máximo que eu conseguir, né, e o que tiver de manutenção pra trás, atrasada, manutenção preventiva que dê pra eu fazer daqui pra frente, né, eu vou fazer tudo bonitinho pra deixar o carro um bom carro, tá. Ele é um bom carro, só tá precisando de um dono, né, galera, o carro tá precisando de um dono, porque esse amigo meu usou o carro, né, só fez as manutenções preventivas ali, troca de óleo com óleo original, filtros, amortecedor, pastilha, pneu, só essas coisas, né, então o carro, né, eu já vi ali que tá na hora já de trocar o óleo de câmbio dele, então a gente vai fazer a substituição do óleo de câmbio dele, vamos gastar, galera, vamos gastar uma grana no carro pra deixar o carro 100%, tá, então a segunda dica do carro é essa, o carro já tem mais de 10 anos de uso. A terceira dica, galera, é um carro, é, pô, posso dizer pra vocês que é o carro mais forte que eu já tive, tá, galera, o Astrinha era um carro que andava muito bem, muito bem mesmo, né, e, pô, assim, o Astra é um carro de 170 cavalos, eu já, eu já, pô, sou feliz com a potência dele, tô feliz com a potência do carro, né, então, é, o carro anda bem demais e é legal por ser manual, ser mais cadeira elétrica, eu adoro o Astra, galera, o meu Astra é muito legal de tocada, só que esse carro é totalmente diferente, galera, diferente, ele cresce muito rápido, o carro tem um final extraordinário, o carro, pelo conjunto dele, é um conjunto muito bom, é um conjunto que deu o que falar aí no mundo da preparação, no mundo dos aceleros, então é um carro muito desejado pra quem gosta de acelero, tá, galera, o carro anda muito bem, então é o carro mais forte que eu já tive, né, é, não tô lembrado agora se meu pai, ah, meu pai já teve carros com mais potência que esse, mas eu ainda não tive, esse é o carro mais potente que eu já tive aqui na minha garagem, de documento, tá, galera, de potência de documento, tá, esse é o carro, né, que mais anda e vai ser muito legal trazer conteúdo desse carro pra vocês, conteúdo de estrada, conteúdo do dia a dia, é, conteúdo de manutenção, porque é um carro que muita gente tem, né, um certo receio de comprar ali pelas manutenções, mas assim, é, vai muito do ex-dono, tá, galera, muito do ex-dono do carro, muito da KM, né, é um carro que você acha muito com KM adulterada, esse carro pelo ano dele, que eu comprei, ele tá com a KM boa até, né, ele tá com a KM boa, a gente puxou no VCDS, a KM original, é, puxamos o histórico do carro, o carro é um carro muito bom, tem aquela perícia cautelar e tudo mais, igual eu falei, não tem leilão sinistro, nada, né, então vamos aí pra quarta dica, tá, galera, a quarta dica é que é um carro, é, pô, eu tava pensando na quarta dica aqui, mas eu acho que a quarta dica é muito óbvia, tá, galera, é muito óbvia, então vamos dar a quarta dica aqui, tá, a quarta dica é que é um carro bem completo, galera, um carro bem completo mesmo, tem banco de couro, teto solar, câmbio automático, pô, é um carro muito completo, galera, muito completo mesmo, então é, não tem como, é, falar muito, senão vocês são ligeiros, vocês vão adivinhar o carro, tá, é, a intenção é essa, tá, galera, mas, é, tem que dificultar um pouco pra não ficar tão fácil, então é um carro bem completo, é, tem roda 17, tem, é, ele é quatro portas, então, assim, é um carro bem completão mesmo, pra sua época, é, ele tinha bastante coisa, controle de estabilidade, controle de tração, é bem completo, o carro é bem completo, né, então, galera, ó, a estradinha é uma, é uma caminhonetinha que, pô, só tá me trazendo alegria também, tá, galera, eu tô adorando essa caminhoneta, mas eu precisava de um carro aí pra me divertir de verdade, né, pra, pra curtir, lógico, o Astra eu já me divirto um monte, mas, é, não que eu tava enjoado do Astra, tá, galera, não, 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 não é que, tipo assim, eu não precisava de outro carro porque eu tô, porque eu tava enjoado do Astra, eu precisava de outro carro porque o Astra a gente já criou muito conteúdo com ele, a gente já curtiu demais o carro aqui no canal, é, pô, eu até, vocês viram que eu dei uma parada de gravar com ele, galera, pra deixar o carro dar uma, dar uma respirada também, né, era muito, muito pau, galera, muito pau no Astrinha, né, então eu falei, ó, vou dar umas férias pro Astrinha, vou aproveitar que a estradinha tá aqui em casa, né, e vou gravar tudo que der pra gravar aí com a estrada e depois a gente volta a gravar vídeos com o Astra, o que, o, 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 e no meio do caminho eu acabei comprando, então, esse, esse carro aí que eu tô falando pra vocês, tá, então a gente vai gravar conteúdos com esse carro porque é um carro que a galera pede, galera, ó, e essa é a quinta dica, galera, a quinta dica é que é um carro que vocês pedem demais, todo mundo fala que se um dia eu vender o Astra é pra comprar um carro desse, falou, Luciano, pega um carro desse, esse carro é o rei da estrada, esse carro é forte, esse carro vai dar conteúdo, então agora a gente tá com o carro aí, né, pra vocês, pra criar conteúdo, espero que venha, né, traga bons frutos aí pro canal, bons frutos pra minha vida, né, já peço a todos vocês que mandem bênçãos pra esse carro novo, pra que mandem vibrações positivas pro carro novo, né, pra gente, né, ter só alegria com o carro e gravar bastante conteúdo pra vocês, tá, galera, eu sei que muita gente aí torce pra que o canal, é, vai pra frente, pra que o canal tenha novos carros, novos projetos, então, solta aquele likeão, solta o socão no like aqui pra gente pra mostrar que você tá com vibrações positivas pro nosso carro novo. Eu vou provavelmente revelar o carro, galera, é, tô soltando vídeo hoje, talvez no sábado ou no domingo, tá, galera, eu vou tentar revelar o carro novo pra vocês, mostrar um vídeo mostrando o carro novo, né, pelo menos dá aquela mostrada que eu sei que vocês gostam de ver qual modelo que é, vocês vão ficar curiosos, e eu já tô ansioso, galera, pra postar story, pra mostrar o carro em alguma foto no Instagram pra vocês, pra quem não me segue lá no Instagram, arroba Luciano Silvério, com dois ou no final, me segue lá que a gente posta bastante conteúdo também, então, pô, tô feliz, galera, tô feliz com a compra, que seja uma compra abençoada e que venha pra trazer só alegria aqui pro canal, tá, galera? E a estradinha tá disponível, galera, a estradinha tá disponível pra venda, o Astrinha, vamos pensar, não sei, vamos ver como é que esse carro vai se comportar no canal aí, como é que vai ser os vídeos dele, as visualizações, e aí quem sabe o Astrinha, a gente não amolece um pouquinho o coração, né, mas vai ser legal, galera, vai ser legal, uma experiência totalmente diferente do que a gente tá acostumado no canal, né, esse é um carro que anda muito bem, faz muita curva e freia bastante, tipo assim, lógico, né, não freia aquelas coisas, mas freia mais que o Astra, por exemplo, tem ABS, é um carro seguro, galera, é um carro seguro de acelerar, então isso é muito importante, porque o Astrinha, galera, ele andava demais pra potência, pra estrutura dele, lógico, fazia curva, freiava, quando era bem planejado a frear, ele freiava bem, mas era muito perigoso, galera, tipo assim, os vídeos com o Astra, eles são perigosos, né, tipo assim, é que agora ele tá mais paradinho ali, tô usando pouco, mas assim, se eu pegar pra fazer vídeo com ele e acelerar na estrada, eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de medo, né, a gente tem que prezar pela nossa segurança e pela segurança dos demais aí que estão, né, trafegando por aí, né, então, pô, tem que tomar cuidado, né, é sempre bom a gente ter um carro mais seguro possível. O Astra é seguro? É um carro seguro, porém, aquele Astra anda demais, galera, e ele acaba ficando perigoso, entendeu? Então, galera, é a mesma coisa da Estradinha, galera, a Estradinha, ela é uma caminhadinha que ela não é feita 100% pro acelheiro, né, 100% não, ela não é feita pro acelheiro, e às vezes eu dou umas aceleradas nela, faço umas loucuras com ela aí que eu falo, pô, velho, será que precisava mesmo disso, né, a gente tem que repensar, galera, a vida é só, a vida, a gente não pode desperdiçar, né, não pode simplesmente meter o louco e falar, ah, eu sou doido, porque não é bem assim, né, tem que tomar cuidado, tem que ter precaução, se você gosta do acelheiro, beleza, tudo bem, pode acelerar, mas onde dá, onde tem segurança, né, com consciência ali do que você tá fazendo, não adianta você tá pegando o carro pela primeira vez e já sair louco por aí, né, então, tem que ter uma experiência, tem que ter uma sabedoria e um juízo pra poder dar umas aceleradinhas, beleza, galera? Então, carro novo em breve aqui no canal vai ser a revelação, chutem aqui embaixo, comentem aí embaixo, quero ver vocês comentando e quem dessa vez vai acertar o carro que a gente comprou, são dicas muito boas, dicas muito boas e eu quero ver se alguém acerta, beleza? Tamo junto, família, nunca foi sorte, sempre foi Deus, em breve, vídeo de acelera, acho que essa semana ainda sai um vídeo de acelera da estradinha, vou gravar um vídeo com ela, dando uma aceleradinha aí, que eu peguei a estrada com ela, e é isso aí, até a próxima, nunca foi sorte, sempre foi Deus, solta o socão no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que todo dia a gente traz conteúdos automotivos, não seja aqui, seja lá no Instagram, né, mas pelo menos 2, 3 vídeos por semana a gente tá soltando aqui no YouTube também, beleza? Fui, família, tchau, é nóis!